Eu sou aquela pessoa que eu tenho um olhar mais de centro-esquerda. Então, o que é centro-esquerda? Por exemplo, eu acho que os objetivos nossos podem atingir o mesmo objetivo, mas eu entendo o seguinte, que para você fomentar o emprego, você tem que ajudar o empregador. Então, as coisas não podem ser separadas, elas são juntas. Um convive com o outro. Então, você tem que gerar o emprego trazendo uma indústria, trazendo uma construção civil forte, está vendo um agro forte, mas, ao mesmo tempo, aquilo lá vai distribuir na qualidade de renda. Em 2009, nós entramos, por exemplo, era comum em Rondonópolis e na casa do prefeito fica lá 50, 60, até 80 pessoas todo dia de manhã. E o que eles queriam naquele momento? Emprega de pedreiro, de servente, de encanador, de carpinteiro, de motorista. Ficava todo mundo lá. Hoje, você tem carro de som passando na rua de Rondonópolis pedindo funcionar nessas áreas e não tem, ao ponto de nós estarmos qualificando pessoas para poder trabalhar como pedreiro, como cerveja. Por que isso evoluiu? Porque quando você vai lá em Brasília, monta um projeto e você traz 100, 200, 300 milhões para investir numa obra, como é o caso do Celina Bezerra, 350 milhões. Agora nós vamos lançar o Madalena, mais 350 milhões. Então, esse dinheiro vem e ele vai gerar o quê? Vai gerar renda, vai gerar emprego e vai gerar o benefício daquela cidadão que vai receber essa casa. Então, não é só a casa o efeito, é a qualidade de vida das pessoas.